Gente, vamos continuar com as etapas do tratamento da água, como que eu trato a água que vai virar água potável, que vai sair da nossa torneira. Então, eu tenho a pré-cloração, que é o cloro adicionado à água que chega à estação, o que facilita a retirada da matéria orgânica e de metais. Metais pesados, a gente viu isso aí em saúde do trabalhador. Depois eu tenho a pré-alcalinização, que depois do cloro à água recebe cal ou soda, que serve para ajudar a ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. A gente sabe que o pH é aquele percentual que determina se determinada substância é ácida ou é alcalina, então existe um número que deve ser obedecido e respeitado. Depois vem a fase da coagulação, nessa fase é adicionado sulfato de alumínio, cloretroférrido ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta na água. Assim, as partículas de sujeira ficam eletricamente desestabilizadas e mais fáceis de se agregar. Agregar e se juntar, o que significa? Eu quero que as partículas de sujeira, uma grude na outra, para ficar mais fácil de eu separá-las depois. Aí eu tenho a floculação, que após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com aquelas partículas de sujeira. A decantação, e nesse processo a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeira formados na etapa anterior. E por último, a filtração, que... por último não, gente, perdão, depois da decantação vem a filtração. Logo depois, a água atravessa tanques formados por pedra, areia e carvão. Eles são responsáveis por reter a sujeira que restou na fase da decantação. Aí depois eu tenho a pós-alcalinização, que em seguida, depois de passar ali pelo carvão, é feita a correção final do pH da água, para evitar a corrosão ou incustração das tubulações. Desinfecção, que é feita uma última adição de cloro no líquido antes da saída da estação de tratamento. Ela garante que a água fornecida chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor. A fluretração. O flúor também é adicionado à água, tá? Essa substância ajuda a prevenir cáries, tudo bem? Então aqui mais uma última imagem para vocês verem como que funcionam os processos. Se vocês procurarem na internet como fazer um filtro caseiro, vocês vão ver como que funciona essa parte aqui que eu estou passando o mouse, tá? Pode ser que vocês tentem fazer em casa e acabe funcionando. Não estou dizendo que é para vocês beberem a água dali, tá gente? Pelo amor de Deus, precisa fazer um negócio bem certinho. Mas dá para entender como é que funciona esse filtro aqui, ok? E aí